Muito bom dia a todos. Senhora Presidente Pedro Pires, Senhores Ministros, Senhores Secretários de Estado da Saúde de Portugal, ilustres membros do Governo aqui representados, Senhoras e Senhores Membros deste painel, Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores, eu estou aqui não, como diz o letreiro, como representante ou enviado especial para a luta contra o periculoso, porque esse mandato terminou em dezembro de 2012, mas sim como membro da Comissão Global de Políticas sobre Drogas, presidida pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, que hoje se dirigiu a esta Assembleia. Foi com enorme prazer que aceitei o convite para participar nesta conferência, não só naturalmente por causa do tema específico que nos traz aqui hoje, mas também, digamos, por razões mais pessoais e porventura mais da ordem da emoção e dos afetos do que da razão. É que, eu estou já em idade de memórias, não é? Cabo Verde foi o país que escolhi para a minha primeira visita ao exterior quando fui eleito Presidente da República Portuguesa. Estava-se então, imagina-se, em maio de 1996. E Cabo Verde foi também dos poucos Estados a que me desloquei uma segunda vez, há precisamente 10 anos, era na altura Presidente deste país, o meu querido amigo, o mandato de Pedro Pires. Alguns sabem já, outros sabê-lo há um dia mais tarde, que a idade torna-nos mais sensíveis aos laços da amizade, às afinidades e marcas de solidariedade que nos une a todos na nossa comum humanidade. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, é com grande satisfação que aqui estou hoje para participar na primeira Conferência Internacional sobre Política das Drogas de Luís Palopes. Acho que esta Conferência pode marcar, e marcará com certeza, um momento com significado atual, presente, evidentemente, mas com certeza futuro, porque se atendermos ao desenho da situação que aqui já nos foi feito hoje, e agora em especial pelo senhor Comandante Pedro Pires, percebemos que estamos perante, uma vez mais, um desafio de enormes e gigantescas proporções. E, portanto, quero aproveitar esta ocasião para partilhar convosco a minha visão e experiência nesta matéria tão complexa e exigente que requer, e sublinho este ponto muito enfaticamente, requer uma abordagem multidisciplinar e pluridimensional, requer uma conjugação de esforços no plano local, nacional, regional e internacional, e, sobretudo, políticas novas no domínio das drogas. Uma saudação especial para o West Africa Drug Commission, a que o Comandante Pedro Pires pertence, e pelo seu trabalho recente e frutuoso que o tempo irá, certamente, desenvolver. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me que faça para enquadrar o debate que se vai seguir cinco reflexões. A primeira diz respeito ao meu interesse antigo pelo problema das drogas. Há mais de 20 anos, era eu Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e já a minha preocupação com o problema da droga me levou, então, a criar um plano municipal de prevenção da toxicodependência. Na altura, em Portugal, as autarquias não tinham competências específicas nesta área, mas não era possível deixar sem resposta uma questão tão importante para os cidadãos. Assim nasceu o primeiro gabinete de prevenção, sublinho, o primeiro gabinete de prevenção da toxicodependência numa autarquia portuguesa. Assim foi, outro sim, possível dinamizar milhares de jovens de quase a totalidade nas freguesias de Lisboa em programas de prevenção. Nessa altura eram 53, a reforma recente trouxe-as para 24 ou 25. Mas, de qualquer maneira, eu só cito este exemplo, não para dizer que estive eu por trás disto, mas porque considero que há também, ao nível local, que questões desta importância têm que ser abordadas, discutidas, atuadas. Eu hoje reconheço que este exemplo se chamaria de best practice, quero apenas sublinhar, portanto, que na abordagem do problema é especialmente pertinente o princípio da subsidiariedade. sem intervenção local, sem atuação de proximidade, dificilmente, uma estratégia de prevenção do consumo de drogas, da redução de riscos e do tratamento será bem-sostenida. A este respeito gostaria ainda de sublinhar dois pontos mais. Primeiro diz respeito ao papel insubstituível dos serviços e unidades de saúde que trabalham no terreno, tantas vezes em estreita cooperação com outros agentes locais, sejam eles dos serviços sociais, da justiça, polícia ou mesmo das finanças. Esta intervenção de vários serviços em contacto permanente com o terreno, dotados de capacidade de decisão, permite, sem dúvida, uma grande eficácia e flexibilidade na capacidade de resposta atempada e apropriada, bem como um melhor acompanhamento das situações. A segunda reflexão é para frisar o quanto é importante desenvolver ainda mais a cooperação entre cidades para além das redes já existentes, numa base de orientações pragmáticas e não ideológicas e abarcando um leque variado de questões da prevenção, da redução da procura, do tratamento da toxicodependência, da segurança e da informação e por aí fora. Este ponto diz respeito ao papel-chave que os responsáveis políticos ao mais alto nível podem desempenhar face ao problema das drogas. A meu ver, minhas senhoras e meus senhores, sem empenho político a todos os níveis, mas sobretudo aos mais altos níveis do Estado e da Administração, não há mudança, ou pelo menos esta arriscas a ser muito mais lenta e fragmentada. Isto é aplicável, como toda a gente sabe, ao HIV-Sida, como se tem visto nos últimos 10 ou 20 anos, é aplicável à tuberculose a partir do momento em que tomaram conta da necessidade de que existe, afinal de contas, a tuberculose por aí, é aplicável a todas aquelas pandemias, aquelas situações onde protagonismo político, onde exemplo político é crucial para mobilizar as pessoas e as próprias administrações. Em Portugal, como aliás em muitos outros países, o Presidente da República não tem competência para definir políticas concretas, mas tem, sem dúvida, a responsabilidade de abrir caminhos e também tem a responsabilidade de contribuir para o combate contra a exclusão e o sofrimento. Foi neste contexto que desenvolvi, enquanto Presidente, um conjunto de iniciativas que alguns dos presentes lembrarão para chamar a atenção para este problema, para colocar o problema da droga na agenda pública e na agenda mediática, para lhe dar um caráter prioritário no relacionamento com outros países e no contexto da política externa do meu país, designadamente no âmbito das Nações Unidas. Por isso, quero deixar aqui um apelo. Um apelo geral para todos os participantes de todos os países que estão nesta sessão. Suscitem e permitam-me que diga forcem o empenho político a todos os níveis nos vossos países para que o problema das drogas seja alvo da atenção pública desejada. É a minha profundíssima convicção que sem um empenho político forte dificilmente se farão os avanços necessários no plano nacional e internacional. E esta reunião, como todas as outras que se passam neste West Africa Drug Commission e na Comissão das Drogas em geral, em múltiplas ONGs, têm em vista alimentar a discussão na perspectiva da preparação da Assembleia Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, Sessão Especial para 2016, sendo certo, como é que estume muitas vezes nestas organizações internacionais, tudo vai sendo definido com muita antecedência e, portanto, trata-se, no fundo, de uma sensibilização que se espera crescente, de modo a que o final statement, a declaração final a submeter a essa reunião geral da Special Session em 2016, possa abrir, digamos, para a complexidade desta matéria, abrir para várias perspetivas e não, digamos assim, ensaiar, uma vez mais, uma repetição sem um exame forte do que tem acontecido, uma repetição daquilo que tem sido a abordagem dita tradicional. Quero com isto esclarecer que eu acho que as abordagens têm que ser múltiplas, a avaliação e os resultados das várias abordagens têm que ser permanentes, mas é bom termos a consciência que está em curso uma discussão nova que tem que ser vertida, em meu imodesto entender, na preparação dessa Assembleia Especial onde todos os Estados estarão presentes, os da África, os da Europa, os da América, os da Ásia, etc., onde se espera possa vir, digamos assim, mostrar-se a horizontalidade deste problema e os autores e interventores no ataque a este problema nas suas múltiplas manifestações. é por isso, minhas senhoras e meus senhores, que não posso, ninguém negará com certeza, como já aqui foi dito, que o problema das drogas representa uma ameaça real ao bem-estar das populações e à estabilidade democrática de vários Estados. Por isso, me parece essencial a necessidade, e digo com franqueza também, a necessidade de uma nova política no domínio das drogas. Uma nova política que atua sobre os fatores que levam ao aparecimento e desenvolvimento dos comportamentos desviantes ou aditivos. Nesta altura, vem a água. Já cá está. Muito obrigado. Espero não estar a meter água, mas enfim. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Muito obrigado. de qualquer modo. Quer dizer, uma nova política social, especialmente preventiva em relação aos jovens, envolvendo a educação, o emprego, a formação profissional, a saúde, naturalmente, o planeamento urbano, o apoio familiar. A realidade dos problemas associados às drogas resulta, em regra, de fatores da exclusão social, económica, cultural ou familiar. Uma nova política que promova também um debate prévio na sociedade em relação aos objetivos a atingir, que discuta os programas de redução de riscos numa perspectiva de saúde pública. é um tema essencial em saúde pública e que atua equilibradamente entre o controle da oferta e a redução da procura. Nenhuma delas pode ser excluída, tem que ser necessariamente combinadas. Não há um combate exclusivo apenas numa direção. A droga, como sabemos, também não conhece fronteiras e atravessa todas as culturas e todo o tipo de comunidades e famílias. É responsável por gravíssimos problemas de saúde pública, tem incidências em variadas doenças, é responsável por uma preocupante criminalidade associada ao consumo e por organizações criminosas de traficantes que promovem a corrupção e promovem uma corrupção pesada e põe em causa a própria estabilidade democrática dos Estados. Ora bem, por isso, a minha quarta nota diz respeito à necessidade de uma cooperação internacional mais intensa e reforçada na área das drogas e da toxicodependência, não só no sentido de uma maior partilha de informações e de experiências. Isto é sempre uma coisa que se diz nas conferências, vamos partilhar informações, vamos partilhar experiências, mas é muito importante que isto se faça, porque as experiências são diferentes muitas vezes e aquilo que se fez e deu sucesso num local, numa câmara, num país, pode der, digamos, repercussões positivas se for passada essa informação, se for discutida por aqueles que são especialistas nessa matéria. e, portanto, partilha de informações e de experiências entre espaços regionais, daí a importância deste espaço regional que está contemplado nesta conferência, mas também com vista à adoção de uma nova visão estratégica global no contexto das Nações Unidas que permita-me que diga que seja mais inovadora, mais integrante e integrada, que permita conter o consumo das drogas que é, afinal, o objetivo partilhado por todos. Esta nova estratégia tem de passar, naturalmente, por um debate que se espera sereno, que reconheça o caráter incontornavelmente multidisciplinar do problema e que procure, como é costume nestas coisas, os consensos necessários na sociedade. Eu penso que tudo o que tem acontecido a este respeito nos últimos anos exige o consenso e novas aberturas em simultâneo. Não podemos ser absolutamente dogmáticos em função de determinados documentos que devem estar onde estão, com certeza, mas temos que ser abertos às experiências que deram resultado e que mostram que o combate, que a prevenção, tudo aquilo que eu já disse, podem ter sucessos variados. Eu transmito-vos uma experiência pessoal. Depois do início dos anos 2000, 2001, fiz uma visita oficial à Grã-Bretanha, quando Portugal tinha iniciado pela égide de várias pessoas aqui presentes, uma nova política que já foi aqui descrita. E, naturalmente, alguns de vós, ou se não todos, conhecem aquele programa de televisão chamado Hard Talk, em meia hora de bombardeio por gente altamente qualificada. E então, e então, they are, they are qualified. E então, a primeira pergunta que o senhor Tim Sebastian, que agora está nas proximidades do Qatar, o senhor Tim Sebastian, que era o dono, digamos assim, desse programa da BBC, a primeira pergunta que ele me faz é assim, então vocês agora em Portugal acham que não há crimes nenhums, vão dar abertura total às drogas e foi, era essa a primeira pergunta e foi durante cinco minutos que não me largou com a sua competência para eu responder, afinal de contas, o que era essa política nova em Portugal. Não era a coisa sinistra que ele estava a querer, obviamente, colocar, mas era aquilo que hoje, dez anos passados, doze anos passados, permite aos portugueses já não serem citados apenas pelos descobrimentos, mas também serem citados por terem feito uma política global de saúde pública, de combate à criminalidade, etc., e que tem dado, obviamente, nos termos da saúde pública, da redução dos danos, etc., resultados, que podemos dizer, francamente, fiáveis. E se o senhor presidente da mesa me permite, uma segunda história para provar como o sistema de justiça pode ter nisto uma enorme importância. Como sabem, os presidentes da República têm a faculdade anual de conceder uns indultos. Aparecem umas centenas de processos, os presos fazem requerimentos, passam por N comissões e um dia, ano 2000 e qualquer coisa, surgiu um pedido de indulto num rapaz que tinha acabado de ser condenado por consumo de droga, ainda nessa altura, a cinco anos de prisão efetiva. As presendas eram pesadas, mas depois vai-se estudar o processo e o que é que se verifica? é que esse rapaz há mais de seis anos tinha sido apanhado com umas porções de droga e o processo demorou seis anos. Seis anos. E, portanto, esse rapaz, entretanto, estudou, recuperou-se ele próprio, arranjou um emprego, casou e, portanto, aquela ideia de que a pena em termos penais serve para a ressocialização, se eu fosse deixar andar aquela pena de cinco anos daquela altura, era voltar para trás totalmente. Quer dizer, era um absurdo completo do ponto de vista da aplicação da justiça. E eu fiz uma coisa que foi muito criticado pelos juízes que dizem que são de penas na altura. Eu achei que tive um grande orgulho em fazer e eu dei um indulto total dessa pena como a única maneira desse rapaz poder seguir a sua vida que, entretanto, tinha equilibrado. Peço desculpa, mas a gente com esta idade tem um bocadinho de memorabilia ou whatever it is called. Ora bem, as políticas de redução de riscos, por um teste da estratégia também tem de passar, para além do debate sereno que dizia, implementados, esta política de redução de riscos desde há anos implementados têm produzido resultados positivos designadamente na diminuição do número de seropositivos e de outras doenças associadas ao consumo de drogas, melhor acesso ao tratamento, melhoria da qualidade de vida dos toxicodependentes. Na implementação destas políticas, é óbvio que não podemos dispensar à Organização Mundial da Saúde de desempenhar o papel imprescindível que lhe cabe na avaliação científica permanente dos métodos e resultados obtidos, bem como na avaliação de experiências mais inovadoras, como, por exemplo, a da distribuição de hiruína a doentes em que todos os outros tratamentos falharam, ou as campanhas de troca de seringas aos tratamentos de substituição com metadona. É claro que não é só uma avaliação e monitorização clínica destas práticas de que necessitamos, mas também, como é óbvio, social e económica. Por isso, nunca será de mais insistir na necessidade de um trabalho multidisciplinar, multidisciplinar, que congregue uma variedade de profissionais. Professores, médicos, técnicos do serviço social, juristas, epidemiologistas, economistas, sociólogos ou psicólogos, jornalistas. Ora, a próxima Assembleia Geral das Nações Unidas, esta agora, de 2014, em setembro, será uma oportunidade desde já para abrir a via a uma mudança de paradigma e, sobretudo, fomentar o debate plural e multidisciplinar, sem tabus, sobre as diferentes experiências, modelos, estratégias e políticas para o problema das drogas. Bater, debater a política criminal e agora, no campo do direito, em matéria de drogas, a questão da descriminalização do consumo de todas ou só de algumas drogas, o tema da criminalização do consumo de drogas duras é necessário e urgente, mesmo se sabemos que muitas das propostas concretas neste domínio não são consensuais. Mas importa abrir o debate nas sociedades civis, na comunidade científica e técnica, importa quebrar os tabus e incitar à procura do modelo que melhor reduza a nocividade do consumo das drogas nos indivíduos e na sociedade. Quero deixar aqui um apelo à Cplp, eu acho que um dos fundadores pode deixar esse apelo, para que promova o trabalho conjunto entre os seus Estados-membros, para desenvolver mais ainda a cooperação, não só no combate ao tráfico, na incrementação do papel da prevenção na redução da procura, mas também no apoio às políticas de redução de risco no plano técnico e político, na partilha das boas práticas, na aproximação de legislações, no melhoramento dos mecanismos de controle do branqueamento de capitais. Acresce, minhas senhoras e meus senhores, que há muito a fazer para promover um debate público e contribuir para forjar consensos no seio das nossas sociedades, sem descurar também a capacidade de influência para alargar esses consensos a outros parceiros. E como eu costumo dizer nestas circunstâncias, a modéstia de cada um dos interventores é decisiva. Temos todos alguma coisa que aprender com os outros especialistas nestas e nestas matérias e é deste conjunto que podem melhorar as respostas. Embora se esteja a assistir à emergência de clivagens antigas no debate que levará à ação especial da Assembleia Geral dos Estados Unidos sobre drogas em 2016, que eu já referi, há, a meu ver, pelo menos tenho essa esperança, espaço para entendimentos, espaço para ações comuns, espaço de mudança de que a nossa comunidade poderia ser porta-voz. Este apelo é uma atitude mais proactiva da Cplp e dos Estados que a compõem no seio da comunidade internacional na perspectiva desta sessão de 2016, corresponde à minha última nota, aproveitando o outro sim para reiterar que, naturalmente, podem contar comigo para apoiar os esforços dos países da comunidade de língua portuguesa no sentido de serem, e isto é muito importante, de serem catalisadores de um amplo debate e de liderarem no bom sentido os esforços de mudança no seio da comunidade internacional. Eu acho, francamente, que depois de tudo quanto aconteceu nos últimos anos, não podemos permitir que 2016 seja uma mera repetição de 1998 e que prevaleça apenas o mero status quo. É necessária mudança e evolução sustentada e controlada, assegurando-nos que importa proteger sempre melhor os interesses da generalidade da população. Como dizia Thomas Jefferson, e cito, the care of human life and happiness and not their destruction is the first and only legitimate object of good governance. Muito obrigado pela atenção. Sr. Presidente, muito obrigado. dira-lou. Sônia Ruberti, dira-lou. Sônia Ruberti, dira-lou. Obrigada.